É a mesma coisa que nós temos ao vivo com banda, estás a ver? Só não vai quem não quer. Claro, claro, claro. Não é por ser um acústico na rádio que vai ter mais finge, não sei. Microfone podre. Eu não percebo essa cena, tipo, eu explico às pessoas, mas eu acho que tem muito a ver com isso, que é aquilo que passa ali um feeling qualquer que tu não sabes explicar. Por exemplo, eu acho que a cena de o facto de ser mais despido cria mais feeling às pessoas do que o original que tem aquela cena toda. Acho que sempre que nós cantamos o spoiler mais despido as pessoas têm um feeling. Olha, lembra-se quando a gente foi tocar lá naquela cena em Torres? Qual? Com o piano, que também era piano de calda. Era uma festa? Sim. Ou seja, definitivamente teve boas visualizações por causa disso. Acho que o som do piano com voz é incrível. É. Depois também é uma cena que não vês muito, às vezes. Não, assim, dentro do gênero, né? Sim, dentro do gênero. Dentro do gênero. Vou falar mais disso. A música é simples. Ah, mas temos notas de graças. Podia ser o que eu quisesse. Ninguém me impedia de ser. Às vezes o corpo enaltece. Coisas que a mente não pode ter. E deixa-se levar para longe, por estradas fora de alta trão. E quando não tens para onde ir, e ninguém para te dar a mão. Quando eu vi o que sou. Quando eu vi o que sou. Este homem sem direção. Eu fugi do meu corpo. E a cabeça dorme no chão. Quando eu vi o que sou. Quando eu vi o que sou. Se uma máquina do tempo houvesse, eu me lavasse até lá atrás. E esse corpo que não obedece. Te desse forças para recomeçar. Quantas vidas deitei fora. O cimento não chora. Em cima é tudo o céu. O inferno o meu corpo adora. Esquece onde mora. Deito o ouvido no chão para ouvir a banda sonora. Quando eu vi o que sou. Este homem sem direção. Eu fugi do meu corpo e a cabeça. Dorme. Dorme no chão. Dorme no chão. Dorme no chão. Dorme. Dorme no chão. Dorme no chão. Dorme no chão. Continua. Dorme no chão. 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 For once in my life Oh It's gonna feel real good Gonna make a difference This is what To be blind Pretending not to see their needs Gonna make a change Gonna make a change For once in my life Gonna make a change Mmmmm I'm standing with a man in the mirror I'm standing with a change this way And no message could've been any clearer If you wanna make the world a better place Take a look at yourself and make that I'm standing with a man in the mirror I'm asking it to change this way No message could've been any clearer If you wanna make the world a better place Take a look at yourself And make that change Yeah Uh Eh Quando eu vi O que sou Esse homem Sem direção Eu fugi Do meu corpo E a cabeça Dorme no chão Quando eu vi Aquele solzinho Aquele solzinho Sempre 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 Mas isso tem muito a ver também com a forma como Como Isso não dá pra fazer com toda a gente Tu tens de ter uma ligação muito forte com a pessoa com quem tu estás pra fazer isso Sim Eu lembro-me que fui fazer Um tema à televisão Com outro pianista E nós chegamos a ensaiar E a música não saiu fixe Porque é isso É a ligação que tens com a pessoa Porque a pessoa conhece o teu balanço Conhece o teu ritmo E isso Permite espaço Para depois tu fazes a Pois já estamos habituados É há 4 anos 4 anos Mas Eu posso tocar o que eu quiser E tocantes o que tu quiseres Ah tu sempre vai fazer alguma coisa Sempre 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 O que é que fazíamos Quando fazíamos o Se eu estou Tem nada a ver E Mas que ela fiz E é uma das cenas com mais curto de fazer Nem piano é isso É reanonizar, tipo, tens uma melodia e podes fazer, ou tentar fazer o que quiseres com ela. E a minha cena também é sempre essa, é com as harmonias que eu tenho, que alguém me está a fornecer, é uma energia, e conseguir perceber que outras coisas é que se pode adaptar. No fundo isso é hip-hop, não é? Isso é nós... Exato. O hip-hop não temos isso, é o sampling, é conseguir-se introduzir outras coisas, seja para um lado, seja para o outro, seja português para inglês ou inglês para português, mas para se perceber que é possível. Sim. Imaginem. Posso fazer aqui, posso... Isto não fica tão bem. E são aqueles acordes que ficam mais... Sim. Quando eu vi o que sou, este homem sem direção Eu fugi do meu corpo e a cabeça dorme no chão Quando eu vi o que sou, este homem sem direção Eu fugi do meu corpo e a cabeça dorme no chão Também tem acordes bonitos, nem essa e nem essa Sim, não há grandes hipóteses O som do piano é que é a cena O som deste tipo de instrumento é... E lá está, eu curto bem viola, curto bem baixo, porque são cenas rítmicas e bateria Mas a harmonia é uma cena que... A harmonia é uma coisa que não há... Mas lá está, quando tens o primeiro álbum do Nas Que tem aqueles acordes de piano E se fica muito entranhado num gás A harmonia é uma coisa que a mim me fascina Eu por acaso nunca tive hipótese de aprender piano Mas quem sabe de piano como fazes E depois é isso, é o teu background enquanto pianista ou o que seja É o mesmo background que eu É a mesma cena musicalmente Quando dominas um instrumento assim Consegues fazer o que tu quiseres, praticamente Tens infinitas possibilidades de fazer o que quiseres, não é? Por isso é que o sampling no hip-hop é a mesma cena Tu podes pegar num... qualquer coisa e transformá-la num outro completamente diferente E imagina, tu ouves uma música qualquer e vais ouvir o original E também não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver E isso é que é interessante na arte do hip-hop Mas porquê que, obviamente, porquê que nem todas as pessoas... Sim, isso tem a ver com a aptidão de cada um, não é? Mas porquê que, por exemplo, o pessoal mais clássico também não bebe mais desta fonte Para serem também um bocadinho mais soltos? Ah, uns que sim, infelizmente Porque eles denominam a técnica toda Acho eu Mas depois, como vivem... Sabes que eu também venho da cena clássica Sim, sim, sim Não de piano Mas... Somos focados para ler uma cena sempre, estás a ver? Sim E quando tu passas anos e anos a ler... Tipo, quase obrigado a seres... A cumprir-se as ordens do livro que está à tua frente E depois tiram-te o livro e agora faz o que quiseres e... E... É muito estranho isso É muito estranho isso É muito estranho Tipo, não sei, só sei isto Mas depois metem-te uma cena à frente e... Exato, exato A cena mais difícil que existe A cena clássica tem bounce? Consegue ter bounce? Consegue ter groove? Depende, não é? Pode haver alguma coisa escrita que sim, estás a ver? O que eu quero dizer é... Também começaste ao contrário, não é? Começaste a ouvir música e... Aliás, nem sequer o piano é o teu primeiro instrumento É... E por isso ajuda logo Mas quando passaste de uma coisa para a outra Sentiste alguma diferença? Ou foi tipo, super normal? A cena do clássico para groove? Não, porque eu sempre ouvi, estás a ver? Pois é isso É isso Eu sempre ouvi... Mas não tocavas? Sei lá, hip-hop, jazz, né? Mas não tocavas? Nunca aprendeste a tocar esses grooves? Não, não, não Tu aprendeste primeiro clássico? Provavelmente sim, estás a ver? Provavelmente sim Provavelmente sim Mas... Não me satisfazia, estás a ver? Já, já, já Então tive que ir atrás daquilo que... Que me satisfazia Basicamente Tipo... Aquilo que eu queria ouvir O que eu gostava de ouvir Queria reproduzir ainda Hoje sou assim, estás a ver? Pois, pois, pois Ou sai uma cena Sai um álbum qualquer Imagina... Agora que me lembro assim O último álbum que deixou Abananado Dos últimos tempos, né? Não quer dizer que seja o último Mas o que fica na memória Sim, sim O do Bruno Mars, por exemplo É, é claro Em que... O gajo traz cenas novas E um gajo fica logo Quando vai produzir Ou quando vai para a frente do computador Pensa logo, né? E eu quero fazer cenas assim também Estás a ver? E vais começar a procurar Dessas coisas Claro, claro Então na forma de tocar é a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Como eu sempre ouvi hip-hop As minhas influências Para tocar piano São os samples de hip-hop Claro, claro, claro Com aquele groove Muitas vezes é cortado Sim, não quer fazer muita coisa Posso... Prefiro sempre fazer um loop E pegar nele Estás a ver? E ir tocando o loop Tocando o loop Tocando o loop Não, mas a cena de tocar o loop Tem esse detalhe O loop tem groove A cena de reproduzir o loop Groovado Por isso é que quando tu tocas uma cena Estás a ver? Por isso é que quando tu tocas uma cena É que eu estou a ouvir Eu não estou a ouvir o sample Eu estou a ouvir o groove Estás a dar o sample Sim, sim, sim Estás a ver? Porque isso é que é mais difícil Não tem nada a ver Porque tocar aquelas notas Um gajo toca Agora, dar-lhe aquele up tempo Que faz com... Oh, isto dá para rimar Ou dá para cantar Ou dá para... Isso é que é a cena mágica Que transforma E eu acho que isso é muito mais difícil É... Porque estamos a falar disso Estamos a falar de uma cena que À partida se formos a contar com o metrônomo Estás a ver? É essa cena E temos que tirar isso tudo da cabeça, não é? Mas é... O sample de origem já tem que vir assim também Estás a ver? Mas o sample de origem Normalmente não tem metrônomo Eu acho que as cenas de hip hop Normalmente não tinham metrônomo Yeah, back in the days Não tinha Era mesmo o telogru Era a cena maquinada Ouviam, não é? Tipo... Yeah, yeah, exato Tipo... Se tu fores ouvir o original Este pedaço é só tipo... 5 segundos da música De uma música de 8 minutos Yeah, 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 yeah O que é que está antes? O que é que está depois, sabes? E esse beat é do Pete Rock? A Shrill? É Pete Rock, é? Ou Primo? Não, Pete Rock Não, Pete Rock E tipo, o gajo tem que ouvir a música toda Até encontrar aquela cena Encontrar aquele bocadinho Yeah, yeah, yeah Sabes o que é que tem antes E o que é que está depois desse time Cada vez, mas... Assim de corre não, mas tipo... Não, nem O gajo ouviu aquela o tempo todo Porque a música é tipo um sol de piano Só tem piano Exato, 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 exato Mais metade da música só tem piano Outra metade Outra metade Entra a banda E o gajo teve que ouvir Aquele tempo todo Porque o sample só vem tipo aos 5 minutos e tal Pois é, pois é A maior parte dos samples que se usa É tudo início Praticamente É tipo Pões, né Vinil Pões no início Aí é mesmo isto Exato Tipo Ninguém se dá a esse trabalho Yeah, ninguém se dá a esse trabalho Ou quem se dá acaba por fazer coisas Não dá perlas maiores Não é? Por isso é que o Pete é conhecido Por isso é que o Dylan é conhecido também Claro Para essas coisas todas Trabalhava muito E é que aquela cena que o Robert Klaasper diz Que é o hip-hop é filho do jazz Claro, claro, claro Se não fosse o jazz não havia hip-hop Acho eu Sim, sim Faz vários sentidos Isso é o que me faz sentido também Também a mim também Está a ver Mas pronto Isso é um género que eu gosto Claro que o hip-hop tem vários géneros É E hoje em dia já tem o trap e não sei o que É, é, é Que não são coisas que eu curto Especialmente Pois Não quer dizer que eu não ouça Óbvio, óbvio Ou que quando vou fazer um DJ set Ou quando vou produzir até não queira fazer Claro, obviamente E passas, claro, obviamente Mas Gostar que... Ou seja, aquilo porque me apaixonei Está a ver, não é isso Sim, perfeitamente O que tu disse É mais arte do sampling É, é, é Eu também Eu, claro, estou completamente contigo Descobri coisas agora Agora tipo Spotify E tens lá aquela cena do Discover Weekly Sim, sim Aparece-te Músicas aleatórias sobre O que tu estás... O que tu vais ouvindo e não sei o que E não sei o que E de repente Vêm-me o samples Das músicas que eu já tinha ouvido Está a ver Claro, claro, claro Isso é que é a beleza Por exemplo, o... Que eu nem sabia O... Didn't you know da... Da... Da Badoo Sim, sim Didn't you know, didn't you know Eu pensava que era... Que era tipo o original Não, sample Sample Eu descobri no outro dia Isso era louco Mas é por causa de cenas antigas, não é? Hã? Estava a vir assim Discover Weekly mas são cenas... Vai aparecendo, vai aparecendo Vai aparecendo essas cenas Quer dizer, os gajos Ou seja, aquilo relaciona Faz tipo relacionamento entre as músicas que já ouviste Sim, exato, exato, exato Coisas parecidas Os gajos acabam por meter aleatoriamente os samples Ia, 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 claro Adoro, adoro essa música Também, também Um dos meus vídeos favoritos de sempre que foi retirado do YouTube Qual? Era... Os samples do Willmatic E saiu? Direitos a turnê Provavelmente É Mas era apresentava a música original Ou seja, a música do Ness Depois o sample, está a ver? Do Almo todo? Todo E já não existe assim, não é lá nenhum? Agora só fazendo o e-samplet Sim, o sample, já Só vendo assim Mas havia um vídeo que fazia tudo, está a ver? E foi que, tipo, nunca na vida pensaria que aquela última música era Michael Jackson Exato, exato, exato E uma nature Nunca na vida, diria, está a ver? Nunca na vida, está a ver? Sei lá E dá para conhecer outras coisas Eu só conheci o Amado Jamal, que é o gajo do Well is yours Sim, sim, através de Através desse disco Claro, não O Ibope nesse aspecto é Foi um ensinamento para todos É uma escola em termos de ramificação Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que ouvi uma música de um... Como é que chama? Como é que ele se chama? Eu creio que tinha aquela música Que tinha o sample do Take a Walk to the Wild Side Era Truck or Quest Exatamente Truck or Quest A primeira vez que ouvi isso O original não O Can I Kick It O Can I Kick It Exatamente A primeira vez que ouvi isso foi em 91 E assim Quando eu ouço o original Não Isto é daqui Essas cenas são brutais E depois tu acabas por gostar do original Porque... Exato Acabas por gostar Mesmo que não seja da tua alma musical Mas acabas por gostar Isso acontece uma das vezes Boé Isso acontece uma das vezes Boé O Can I Kick It Lembro-me perfeitamente E foi muito... Descobrir, não é? Descobrir mais tarde Mas o mais engraçado é que ninguém é assim Eles até são contemporâneos O Tick-A-Walks do lado sabe É para aí de quem? Venta, gente Não, acho que é mais antigo Acho que é mais antigo Acho que é mais antigo Mas em relação à altura em que eles fizeram, sim Pois Acaba por ser um gringo muito grande Sim, sim Parece aquela música Já se usa muito Já se usa muito Acho que isso Isso faz para aquela cena do Eminem com a... Ou foi o exemplo que ele usou De uma música que estava a bater naquela altura A sério? Sim Aquela música dele... O Stan Ah, já é? Sim O Stan Da Idol Da Da Idol É daquela altura Praticamente Já faz um ano antes Mas era qualquer É Mas ele pagou para fazer isso Claro Ou pagou para fazer as outras com a Guiana Não sei Tá bom, mas já pegar numa música assim Da Idol É agora pegar... É porque pô É porque pô Eu agora, sei lá Pegava numa música do Diogo Pissar Assim, ou sei lá Uma revista qualquer que estava a ter agora E fazia mesmo sempre Não, mas ela entra na música Entrei na música Entrei na música Entrei na música É diferente É isso é fixe Eu tenho dito Está aí no Sinida? Tchau 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 Tchau